Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, aparentemente estou regredindo, como vocês podem ver, tive uma espinha bem no meio da testa, não sei o que está acontecendo, tenho idade suficiente para não ter mais esse tipo de coisa, mas aparentemente a vida tem outros planos para mim. Estamos aqui para a análise da GGBR, Gerdau, da operação de siderurgia multinacional brasileira, operações ali nas Américas, incluindo os Estados Unidos, com grandes operações. A análise continua muito casada com o que foi descrito no mesmo período do ano passado, a gente teve uma análise do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo, que foi um pouco mais aprofundada, o vídeo está aqui na descrição deste vídeo, a operação indo muito bem, a melhoria estrutural generalizada, como comentado na análise passada, que tem continuidade aqui, a precificação virtualmente igual versus a análise do segundo trimestre de 2021, como vocês podem ver na tela, a gente está ali, eu tive que empurrar um pouquinho a mais o cursor ali para poder aparecer o preço hoje em dia, o que estimula justamente a manutenção no radar, ainda com condicionante de redução do preço do ativo, não vejo como cara, mas não vejo como agressivamente descontada, mesmo assim, mesmo tendo uma redução de preço, entrando paulatinamente quando esse for o caso. Aqui mais um acompanhamento bem tranquilo justamente para garantir a manutenção do que foi dito anteriormente. Isso dito a gente passa para o do diligence, destaques do período para dar um pouco mais de cor aí na operação, está na tela para o pause, vale começar com a abertura da origem do EBITDA, dos últimos 12 meses, se não me engano, por unidade de negócio, então basicamente quanto foi de contribuição de cada uma das unidades, só para dar um pouquinho de noção da operação, um pouquinho de cor sobre a operação. A receita líquida cresce 20,1% year-n-year versus o mesmo período no passado, 13% versus o período anterior. O EBITDA com crescimento de 13,3% versus o mesmo período no passado, 14,6% versus o período anterior, a margem de 29,1% nesse período, versus 30,8% no mesmo período no passado e 28,7% no período anterior, o primeiro trimestre de 2022. Lugo líquido com crescimento forte de 27,6% e 46,2% versus o período anterior. A operação, como dito, evoluindo bem, cenário volátil exige uma brecha para a oscilação maior nesse preço, não me deixa confortável no preço atual, mas não é, provavelmente porque a operação é negativa, porque ela está consideravelmente bem precificada ali com algum espaço para crescimento, mas não a mais descontada do mundo. Fluxo de caixa na tela, bem positivo, casado com o restante da operação, a alavancagem continua reduzindo, batendo ali em dívida líquida sobre EBITDA 0,18 vezes, está bem baixa, com continuidade da redução da dívida bruta, e o custo de carregamento, como a gente pode ver, bem positivo e competitivo ali. Finalizando, continuo a dinâmica da operação versus o preço, como interessante. Então, assim, à medida que a gente vai vendo ali a operação, mantendo esse nível de operação e talvez tendo algum nível de arrefecimento do preço, abre aí uma posição, pode gerar abertura para a construção de posição com isso dado, e mesmo assim, se tiver uma redução do preço e uma tensão do estado operacional, aqui a gente entra de forma paulatina, sentindo a evolução do preço versus o tamanho da posição do portfólio. Não tenho interesse no momento, mas vou acompanhar, como sempre, informando pelo canal e pelo Insta, sem pressa, sem nenhum desespero aqui para compor posição, mas caso a gente tenha um arrefecimento mais agressivo do preço, a gente começa a ver a possibilidade de entrada aqui. A dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise daqui a pouco. Valeu, galera!